Meu nome é Claudilene Pedrosa Caldas, eu sou do Amazonas, do município de São Gabriel da Cachoeira e sou da etnia Dessana. Meu nome é Gabriela Silva Braga, sou do Amazonas, de São Gabriel da Cachoeira também e a minha etnia é Baniwa. Nesse vídeo iremos falar sobre a dança do Carriçu, que a dança do Carriçu, o nome é original do Yengatu, que significa dança em pares, que nela é tocado um instrumento que se chama flauta pan, que é feito de bambu e fibras. A dança do Carriçu é uma dança tradicional do município de São Gabriel da Cachoeira, do interior do Amazonas, na região norte. No município há 23 etnias, onde 74% da população é indígena. Nessa região, o Carriçu é tocada por diversas etnias, que dividem uma mesma visão da cultura e organização social. A dança do Carriçu é passada de geração em geração, onde um se posiciona como um mestre puxador e os demais respondem. E também eles são treinados desde pequenos, para serem mestres puxadores e outros para serem tocadores. A única coisa que muda na dança do Carriçu, entre as etnias, são as melodias tocadas. Assim como a dança do Carriçu, ela é tocada em diversas ocasiões, como em visita de algum parente ou de algum turista. E nela é feita a colheita também, que é no tempo de colheita, no tempo de fratura. E nisso, as frutas são levadas para ser postas no meio do centro comunitário ou da maloca, onde há local de festa e de outras reuniões também. E logo em seguida é iniciada a dança do Carriçu, e depois que a dança do Carriçu termina, é repartida as frutas colhidas para os moradores das comunidades. O Carriçu, ele sempre esteve presente no meio da nossa cultura, né? Mas assim, a minha mãe, meus avós sempre dançaram nas comunidades. Mas a dançar, sim, eu vim dançar aqui, quando eu vim para São Paulo, em Sorocaba, que eu moro atualmente, que foi quando a gente foi convidada, né? Eu comecei no Carriçu com 20 anos de idade, que foi em 2019, quando a gente foi convidada para participar da dança do Carriçu, em Sete de Sorocaba. Pelos nossos colegas indígenas também de São Gabriel. Então, a partir do momento que a gente foi convidada, foi aí que eu comecei a dançar, né? Mas a dança, sim, eu já conheci, como eu falei, já participei dos rituais e tudo. A dança, sim, eu já conheci, eu já conheci, eu já conheci, eu já conheci. Os acessórios, eles são de extrema importância para a dança. O brinco, os brincos, eles são feitos de caroço de açaí, de semente, né? E de pena, assim como o colar. A saia, ela já é feita de uma fibra, que é a fibra de tucum, que é tirada do pé de tucumã. Para dar início à dança da cultura indígena, a gente é essencial fazer as pinturas com coragem no rosto. E para isso, a gente utiliza o urucum, que é uma fruta do mato. E o urucum, ele tem uma sementinha. E para a gente passar no rosto, a gente tira a sementinha da casca e amassa. E a gente põe um pouquinho de água e aí a gente utiliza o urucum para passar no rosto. Agora eu vou falar de uma outra dança que é bastante conhecida pela região de São Gabriel da Cachoeira, que é a dança do Japurutu. O Japurutu já existia desde o antepassado. Antigamente, existia um deus chamado Yampijikuri, que era o deus do povo Baniwa. E a Cachoeira, ele desvia o instrumento que é utilizado para fazer a dança do Japurutu. A dança do Khaizu e a dança do Japurutu, Elas são danças tradicionais, né? São Gabriel da Cachoeira. E eu acho que a diferença, a única diferença que há nas danças é que a música, o canto é diferente. Porque cada etnia tem seu canto, digamos assim. E o Khaizu, ele... Tanto o Khaizu como o Japurutu, eles só podem ser tocados por nomes. No Khaizu, as mulheres, elas são as damas, né? E no Japurutu, já o Japurutu, na maioria das vezes, ele é um ritual sagrado, Onde as mulheres não podem participar. Na etnia Baniwa, ele tem um ritual, né? Que é feito com essa dança do Japurutu, Onde é a iniciação dos homens, Que é a passagem, no caso, do homem, do menino, né? Da sua adolescência, pra virar o homem guerreiro, né? E geralmente os homens, eles são benzidos, né? Desde criança, eles são benzidos pra pegar o instrumento, pra tocar também. E em questão de cultura, eu acho que todas as danças representam a gente. No caso da minha etnia, o porquê lá em São Gabriel, A gente dança um pouquinho de tudo, né? Tanto Khaizu, tanto Japurutu, como eu falei, né? As únicas coisas que mudam é a melodia tocada, Porque cada etnia tem seu canto, né? Tem seu canto próprio. E aí Obrigado.